Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pra gravar mais um vídeo. É curto, é rápido, mas há um tempo atrás eu postei a respeito dessa TV, a OC 32 polegadas, e veio muitas perguntas. Depois eu postei outro vídeo e veio mais perguntas. Só que aconteceu um fato interessante comigo e que pode ser também um problema que você esteja passando aí. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Seguinte, tava normal, assistindo a televisão normalmente, como sempre fiz, e do nada, pessoal, ela simplesmente apagou. Ela apagou, aí ligava, desligava, ligava, ela fazia, tem uma luzinha aqui, ela fazia o sinal de que estava ligando e não aparecia imagem nenhuma. Aí uma vez, eu peguei com a luz desligada, eu tava tentando, porque eu fiquei, pô, só tinha essa televisão dentro de casa. E fiquei ali tentando, peguei, tava as luzes todas desligadas de casa, quando eu cliquei pra ligar, apareceu bem fraquinho a logo de início da OC, normal, como ela se fosse ligar normal, mas tava bem fraquinho. E só aparecia uma vez, só a primeira vez. Eu tirava da tomada, ligava na tomada, apertava o botão do controle, ela aparecia. E bem fraquinho. Aí, pensei, poxa, estragou. Aí levei um técnico aqui da minha cidade, moro no interior de Minas, e ele falou, não tem conserto, o técnico, formado, engenharia mecatrônica, se não me engano é isso mesmo, engenharia elétrica, engenharia elétrica. Ele pegou e falou assim, não tem jeito, perdeu a televisão. Aí, poxa, fiquei chateado, pô, televisão novinha, tal, e, pô, perder assim, do nada. Não tinha dado raio em casa, próximo de casa, no dia que tava chovendo, porque poderia talvez ser oscilação de energia, ter acontecido algum problema interno. Ela falou, não, a placa mãe dela tá com defeito, não vale a pena arrumar. Falei, beleza. Aí, fomos, corremos atrás, temos um jeito de comprar outra TV e comprei. Vou até gravar o vídeo da outra TV nova que a gente comprou. Beleza. Aí, eu pensei, pô, ao invés de jogar fora essa televisão, vou tentar ir mais outro técnico. Levou um técnico na cidade do interior também, só que outro interior menor ainda. Pequenininho, a cidade aqui, bem próximo. Eu até morei lá uns dois anos e agora eu mudei pra essa cidade que é um pouco maior, bem próxima. E levei nesse técnico lá dessas outras cidadezinhas, fez os técnicos antigos, mais simples, tal. E ele pegou a televisão, olhou, ele falou assim, não, o problema dele é LED. O LED da TV queimou. Aí, quanto fica pra arrumar? 180 reais. Pô, um fala que já estragou, não tem mais conserto. Outro, 180 reais, vou arriscar. Trocou-se o LED da TV. Pessoal, voltou a funcionar normalmente. 180 reais. Um falou que não tinha que ser, o outro, 180 reais. A televisão tá funcionando normalmente. Então, às vezes aconteceu com você, do nada ela apagar. Então, tá aí, pode ser uma causa. Se a televisão parou de funcionar, às vezes você tá achando que é um problema muito grave na placa do dinheiro, não. O LED simplesmente apagou. Não deu nenhuma queda de energia, nada. Mas, pelo que eu pesquisei, é meio que normal. Pode acontecer isso mesmo. Estava dentro do prazo da garantia, só que eu não consegui acionar a garantia porque eu perdi a nota fiscal dela. Então, não encontrei, procurei aqui em casa. Não consegui acionar a garantia, mas ficou 180 reais pra arrumar. A televisão voltou a funcionar normalmente, tá? A pleno vapor. Então, fiquei com uma televisão a mais em casa. Então, se você passou por esse problema, tá aí uma dica, certinho. Outra coisa que o pessoal mandou perguntar. Quando você desliga e liga a TV, ela tá vindo, ela tem tipo um sinal de um V, meio que dos LEDs, assim. Levemente. Às vezes você já percebeu isso. Você que tem, você vai entender o que eu tô falando. Pessoal, eu já pesquisei, tentei pesquisar de todas as formas. Mas, no ano da TV que eu comprei, a minha provavelmente deve ter uns 4 anos, 3, 4 anos. Tava acontecendo isso mesmo na maioria. Num modelo mais novo, 32 também da OC, isso não aconteceu mais. Não consegui descobrir o que que era. Tava fazendo isso, trocou o LED e continuou do mesmo jeito, tá pessoal? Tava parecendo mesmo com o LED de novo. Então, não mudou nada. Eu não sei te falar exatamente o que pode ser isso, mas nunca influenciou em nada na televisão. A respeito dessa televisão, talvez eu tenha deixado de falar em outro vídeo também. Ela é meio lenta. Como todo eletrônico, não é um computador, tem um computador dentro e tal. Mas não é um computador, processador rápido e tal. Então, ela é meio lenta pra ligar também, pessoal. Quando você aperta o comando, Netflix, essas coisas. Quer ver? Vou fazer um teste, às vezes entra até mais rápido agora. Mas é normal ela ser mais lenta. Vou apertar, apertei nesse momento o Netflix. Pelo que pareça, foi bem rápido. Nunca vi desse jeito aqui. Mas também eu nunca fiz esse teste agora. Então, já entrou normalmente. Então, tá aí. Esse é o vídeo de hoje. Que eu fiz pra vocês. A respeito do LED dela. Qualquer dúvida, às vezes está passando por algum problema. Se eu puder te ajudar, vou ter o maior prazer em divulgar e te responder. Beleza? Então, um abraço. Deixa o seu like, ajuda o nosso canal a se inscrever. Se inscreve aí também. Ajuda o nosso canal a crescer. Então, um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.